E a Prefeitura de Cascavel, gente, que foi condenada a pagar 30 mil reais de indenização a duas pessoas. Mas por que, Ricardo? Porque essas duas pessoas foram agredidas por guardas municipais, gente. Pois é. O Fidel tá lá em Foz do Iguaçu e conta tudo pra gente sobre essa história aí. Vai lá, é contigo, Fidel. Isso aí, viu, X. A Prefeitura, então, foi condenada a pagar 30 mil reais a duas pessoas, 15 mil para cada um, por danos morais. Foi como a Justiça entendeu. Isso porque essas duas pessoas foram agredidas por guardas municipais. Esses dois casos aconteceram no ano passado, mas a condenação saiu somente agora. Inclusive, temos imagens aí de um dos casos que mostra quando uma viatura da guarda municipal aborda uma motocicleta num semáforo e aí pede para que o passageiro dessa motocicleta desça da moto e tire o capacete e coloque as mãos para cima. Nesse momento, quando os policiais, os guardas descem ali da viatura, já chegam agredindo este rapaz com socos e chutes. Ele não reage. O motociclista, o outro que pilotava a moto, ficou assistindo toda essa agressão. Esse caso aí tomou conhecimento um mês depois. E aí, os guardas foram afastados e depois exonerados. E agora saiu a sentença desse caso e de um outro rapaz que também foi agredido por guardas municipais em um parque de Cascavel. Então, a prefeitura vai ter que pagar aí 15 mil reais para cada um deles por danos morais. Ainda cabe recurso. A prefeitura disse que não foi notificada dessa ação, mas cabe recurso e ela pode recorrer dessa sentença. Viu, Chice? Obrigado pelas informações, Fidel.